A Crise no Clube do Remo Ontem a gente teve um novo capítulo dessa situação que tem tomado proporções maiores Maior até do que eu imaginava A sede social do Clube do Remo fechada na corrente Uma reunião que pode ser polêmica envolvendo as questões financeiras do Clube do Remo E que não aconteceu por uma possível ameaça que estaria ocorrendo de invasão ali na sede social do Clube do Remo A gente vai falar todos os detalhes sobre isso Mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal Deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder aqui os conteúdos do canal RBS Live Sports E falando rapidinho da Play TV Max Se você ainda não tem, olha, assine logo a Play TV Max Custa apenas R$35,00 por mês e você tem TV ao vivo Você tem filme, você tem séries Você tem muita coisa legal em um único lugar Então, assine já a Play TV Max E se você quiser também, você fala lá no WhatsApp da Play TV Max Que está aqui na descrição do vídeo, no link Fala lá, olha, eu assisti esse vídeo do canal RBS Live Sports E ele disse que tem um teste grátis aqui para mim Para eu ver como é que funciona Exatamente, tem um teste grátis É só você falar que assistiu o vídeo no canal RBS Live Sports E pronto, você vai poder testar a Play TV Max E aí, se você gostar, custa apenas R$35,00 por mês Eu uso, recomendo e acho top Beleza? Bora falar então sobre essa situação envolvendo o Clube do Remo Ontem, iria ter uma reunião do Conselho Deliberativo do Clube do Remo Uma reunião que prometia ser bastante polêmica Isso porque envolvia a questão do balanço financeiro do clube É, iria ser aprovado ou não os... Aquilo tudo que foi gasto, no bom português falado Tudo aquilo que foi gasto, tudo aquilo que foi feito Na gestão anterior do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão Que no caso em questão seria na gestão do presidente Fábio Bentes Que é o atual presidente do Clube do Remo Só que aí, quando o pessoal chegou lá pra reunião Isso, tô me baseando no que conversei E também no que eu apurei com relação a isso Quando o pessoal chegou lá, todo mundo encontrou a sede assim, ó Na corrente, a entrada, essa é a entrada da sede do Clube do Remo Ela estava na corrente, ou seja, não estava podendo ter acesso Lá dentro da sede social do Clube do Remo E aí os conselheiros, pra não perderem ali o time Digamos assim, eles se reuniram na parte externa da sede social do Clube do Remo Essa área aí, que é aquela área ali próxima da piscina Que existe na sede do Clube do Remo Pois bem, vamos lá Isso tudo, esse cancelamento dessa reunião Ocorreu aí pra preservar a segurança dos dirigentes Que se sentiram ameaçados após uma série de protestos Que ocorreu aí no Bainão Que correu também à frente da sede social Inclusive, também ocorreu na Internet E a gente tem aqui, inclusive, um documento O boletim de ocorrência que foi feito A gente pode até colocar na imagem Depois a gente volta com a imagem do Com as imagens de apoio da situação de ontem Bora colocar aqui o boletim de ocorrência pra gente conversar Esse é o boletim de ocorrência Que foi feito pela Polícia Civil E aqui o relato da ocorrência é bem claro Na condição de representante jurídico do Clube do Remo Vem até a Delegacia de Proteção ao Torcedor de Grandes Eventos Para comunicar que dirigentes do Clube do Remo Vêm sendo alvo de crimes na Internet Que os crimes estão acontecendo em regra Através de postagens no Instagram e Facebook Que, em resumo, o representante do clube Diz que as mensagens nas redes sociais Sugerem agressões aos dirigentes E até mesmo intimidação no endereço residencial Do presidente do clube Nesse momento, a representante faz juntada Prints de postagens de rede social Pedido providência à polícia judiciária Realmente teve prints aí Eu vi alguns prints de ameaças De gente querendo agredir Gente querendo invadir Gente querendo protestar Protestar já Gente querendo ir para as vias de fato nessa situação O que de fato não ajudaria em nada o clube do Remo Agora o fato é que não deixa de ser polêmico Você encontrar a sede do clube fechada na corrente Não deixa de ser polêmico Você vê que numa situação dessa Numa reunião dessa importante Será que o clube, por exemplo, não teria condições De ter seguranças ali Para resguardar a integridade física Ali das pessoas Ou será que isso tudo também Não foi uma questão política interna do clube do Remo E aí, se for uma questão política Eu não tenho como entrar aí nessa discussão Porque a questão política Ela se diz respeito somente a quem vive lá dentro Do clube do Remo Agora fica o questionamento Fica o questionamento Porque as ameaças de fato existiram Só que Quando você Acaba Tomando essa atitude Você acaba também Dando margem Para que Infelizmente Ações como essa Que a gente viu ontem lá na sede Possam ocorrer Novamente E aí Aí fica o meu O meu questionamento Numa situação O Remo já está vivendo uma situação Conturbada dentro do futebol Aí viver uma situação Conturbada também Politicamente É uma situação Que realmente Deixa Me deixa preocupado Porque O Remo Precisa sair da situação Que está na Série C E ficar desse jeito Com essa briga política interna E também Com esse relacionamento Conturbado entre clube e torcida Realmente A situação Pode piorar Cada vez mais Em uma nota O clube do Remo O pessoal do Conselho Deliberativo Que está à frente Do Conselho Deliberativo Disse que uma nova data Vai ser Marcada Para a realização Dessa reunião Com essa seguinte pauta Em questão E que Essa nova data Vai ser comunicada Os conselheiros Para que eles possam Ir novamente A sede social Para que essa reunião Seja feita Agora Que situação Gente Que situação O que você acha Torcedor Você acha Que essa Interdição Vamos dizer assim Entre aspas Da sede Foi realmente Para resguardar A integridade física Foi para Foi uma questão De cunho político O que você acha Coloca nos comentários Vamos debater Sobre isso Sem violência No respeito Na paz Mas eu quero te escutar Torcedor Te inscreva aqui no canal Deixa o like no vídeo Ativa o sino das notificações E não perca Os conteúdos Do canal RS Live Esportes Muito obrigado Gente Valeu Um forte abraço E qualquer novidade Eu estou de volta Para estar falando Aqui com vocês Tchau